Essa mina é louca e me deixou maluco Essa mina é louca e me deixou maluco Quando ela chega no baile ela causa motomulto E na cama falaram que é um absurdo Pegou Samy na cama, ela sentou, foi um absurdo Ela senta, rebola, que que arrebenta tudo Ela senta, rebola, que que arrebenta tudo Pegou, cegou Samy na cama, ela sentou, foi um absurdo Ela senta, rebola, que que arrebenta tudo Ela senta, rebola, que que arrebenta tudo Ela senta, rebola, que que arrebenta tudo Essa mina é louca e me deixou maluco Essa mina é louca e me deixou maluco Quando ela chega no baile, ela causa mal tumulto Quando chega no baile, ela causa mal tumulto E na cama falaram que é um absurdo Pegou Samy na cama, ela sentou, foi um absurdo Ela senta, rebola, Kiki arrebenta tu Ela senta, rebola, Kiki arrebenta tu Pegou, cegou Samy na cama, ela sentou, foi um absurdo Ela senta, rebola, Kiki arrebenta tu Ela senta, rebola, Kiki arrebenta tu Ela senta, rebola, Kiki arrebenta tu Criou almeida na divulgação Explodindo tudo quanto é ação De tão pesado que ele tá, meu celular caiu no chão